Estamos falando de sucesso do cliente, customer success, então a gente vai ter que chegar nesse assunto, que é definir o sucesso para o nosso cliente. O que ele espera ter de resultado, de sucesso, quando ele compra o nosso produto ou o nosso serviço. Primeiro ponto, vocês precisam entender que a definição de sucesso é basicamente um sinônimo do objetivo do cliente, quando ele compra o seu produto ou serviço que a sua empresa vende. Então, esse é o primeiro ponto importante. O segundo é que a definição de sucesso serve também, além de alinhar a expectativa, ela serve para padronizar o objetivo do cliente. Então, você cria alguns padrões de objetivo que o seu cliente pode atingir quando compra o seu produto ou o seu serviço. E o último ponto importante é que a definição de sucesso, ela serve para você entender as metas, o resultado palpável que o seu produto ou o seu serviço gera para o seu cliente. Bom, aí eu fiz a criação do mapa de sucesso. Essa foi a forma que eu encontrei de conseguir fazer esse caminho, de um sucesso para uma meta. Eu vou mostrar para vocês como que eu fiz. A primeira coisa que eu tinha, então, para mim construir o mapa de sucesso eram os objetivos do cliente. Porque se você tem um produto e um serviço, logicamente, você sabe por que o cliente compra. Ou se você não sabe, você vai perguntar para ele em algum momento. Os objetivos eu já tinha. Ok, eu tinha que dar um passo para trás. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa e comecei a perguntar para todos os meus clientes. O que é sucesso para ti? E aí, lógico, vieram respostas muito amplas. Sucesso para mim é ganhar um milhão de dólares. Enfim, vieram várias respostas. E eu, na minha ingenuidade, realmente não posso fazer uma pergunta tão aberta assim. E aí eu comecei a ouvir, e essas perguntas amplas, com respostas naturalmente amplas, me ajudaram a construir essa minha abordagem do mapa de sucesso. E aí, então, eu consegui conectar alguns sucessos que os clientes me falaram com objetivos. E aí eu fui construindo. Uma vez que eu tinha sucesso, eu tinha objetivo, aí eu comecei a desenhar estratégias para conseguir atingir esses objetivos e, por sua vez, o sucesso. Eu comecei a desenhar estratégias aí, um escopo de trabalho. E eu padronizei isso. Aí depois, lógico, se eu tinha um escopo de trabalho, eu comecei a criar indicadores. E depois de indicadores, eu tinha as metas. Basicamente, então, eu tinha sucesso, objetivos de um lado e metas de outro. Então, eu tinha isso conectado. Era a forma que eu tinha como mostrar para o meu cliente que o sucesso dele era esse. E aí, naturalmente, esse aqui é o resultado. Que a gente tinha acordado, tá? Tendo sucesso, né? Basicamente, o meu mapa de sucesso, ele envolve o que é sucesso, objetivos, indicadores e metas. Nessa conversa com todos esses meus clientes, quando eu cheguei nessa matriz de oito resultados, oito tipos de sucesso, de acordo com o meu produto e o meu serviço, né? O de vocês vai ser diferente. Eu cheguei nesse número aqui. E aí, eu vou mostrar para vocês como que funciona, por exemplo, o primeiro sucesso aqui, né? Ser referência na internet. Então, eu tenho o sucesso, né? Que é o objetivo, sucesso. Ser referência na internet. Mapeado. E aí, tem a estratégia que a gente faz para o cliente ser referência na internet. Que é a estratégia nas redes sociais e nas redes em geral, como Google, por exemplo. Aqui, nesse caso, a estratégia envolve serviço de Google, envolve serviço de Facebook Ads, Instagram Ads e serviço de blog, marketing de conteúdo, para aparecer de forma orgânica no Google. E aí, cada um desses serviços tem os seus indicadores e a definição de uma meta. Essa matriz, né? De mapa de sucesso, tem esse formato aqui, no caso, para o meu serviço. Cada um desses itens aqui, mais sete itens, né? Eu fiz essa mesma composição aqui. Destrinchei um sucesso, um objetivo, uma estratégia. Aí, destrinchei um indicador e destrinchei uma meta. Funciona dessa forma, né? E, naturalmente, aqui, então, é o mapa de sucesso. Se vocês forem ver a estrutura aqui, né? E aí, eu consegui finalizar o meu processo de definição de sucesso. E entender o que era o sucesso para o meu cliente, a partir do meu escopo de trabalho, certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau. 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 Tchau.